O Grupo Operacional InoveKivi visa melhorar a competitividade do setor, concentrando-se em atividades de produção primária através de diversas tipologias de inovação. Incluindo 95% da fileira, os resultados terão impacto real na produtividade e nos custos de produção. Foram selecionados 22 pomares, onde estão a ser desenvolvidas diversas tarefas. Várias doenças afetam a cultura, sendo a PSA a mais grave, podendo em casos mais virulentos causar a morte das plantas. Caracterizámos a diversidade genética e genómica das populações de PSA e identificámos clones mais resistentes a fatores abióticos. Determinámos o impacto de vários fatores no microbiote foliar e identificámos grupos funcionais críticos para a modelação da resposta. Compilámos uma coleção com mais de mil isolados que estão a ser testados para o seu potencial biopesticida. Realizámos a monitorização da polinização, avaliando os seus déficits, identificando e quantificando a diversidade de polinizadores e outros insetos, e a sua relação com a paisagem, práticas agrícolas e produtividade. Criámos um projeto de ciência cidadã, em que os produtores efetuaram as amostragens de campo para posterior análise em laboratório. Testámos diferentes tipos de pólen quanto à sua capacidade germinativa, e verificámos ainda que o pólen pode ser mantido durante vários anos no frio. A sua aplicação é mais eficiente a seco do que em solução. A multiplicação in vitro de plantas permite a clonagem de plantas individuais, contribuindo para a disponibilização de material vegetal de qualidade, pelo que otimizamos protocolos de multiplicação, enraizamento e aclimatação das plantas. Desenvolvemos uma aplicação web para recolha, tratamento e disponibilização de informação dos parâmetros condicionantes à produção, gerando alertas para uma melhor gestão por parte dos produtores. As atividades de divulgação, disseminação e demonstração já realizadas podem ser consultadas no nosso site, assim como os resultados já publicados. Legenda Adriana Zanotto